Na cidade de Piedade, Caratinga, um homem de 35 anos, ele foi encontrado morto, preso entre o chassi e a caçamba em um caminhão em uma propriedade rural. Gente do céu! Segundo as informações, a vítima tentava destravar a caçamba do veículo para trabalhar. A caçamba se soltou e caiu. Meu Deus do céu! Resultando na tragédia. As informações completas com a Gisele. Ei, Gisele, misericórdia, hein? A vítima deste incidente é o Sinésio Soares Dias. Este fato aconteceu no sábado e, de acordo com o corpo de bombeiros, a caçamba do veículo travou durante um descarregamento. Ficou combinado que o Sinésio e outros dois colegas deles iriam retornar no domingo para poder tentar resolver o problema do veículo. Só que, de acordo com uma testemunha, quando chegou ao local, no dia seguinte, no domingo, encontrou o Sinésio, que estava preso embaixo desta caçamba, Nico, pressionado contra o chassi. O óbito foi constatado pela equipe do SAMU e este incidente será investigado pela polícia civil, que não encontrou o tacógrafo do veículo. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Volta a imagem lá, diretor. Gente, como é... Gente, que acidente mais inusitado que a pessoa perde a vida, meu Deus. A caçamba é essa parte aí onde fica a carga, né? É chamada de basculante. Ela faz esse movimento bascular, né? Ela se ergue para o peso da carga soltar e ser descarregado lá no chão. Tem até uma travinha lá na caçamba, mas a trava, à medida que ela vai levantando, ao destravamento, a carga solta, a pessoa arranca com o veículo e desce de novo. Faz esse movimento de encaixe. Ao que tudo indica, algum problema mecânico. E quando ele foi verificar, o equipamento desprendeu de uma vez por todas. Isso é hidráulico, né? Eu sei que para levantar isso, tem um sistema de engrenagem, tem que acelerar o carro para fazer esse movimento de fricção. Que tragédia, né, gente? Meu Deus, a pessoa morre manuseando um objeto de trabalho. Que triste. Que triste.